É, falso sobre o Grito Rock desse aqui. Bom, é muito importante que a gente jogou... É... Vocês sabem o Grito Rock? Vocês sabem que a gente tocou no Grito Rock há mil anos. A gente tocou em Coladas. Aí, a gente pegava um dos anos 9. A gente tocou no Grito Rock no Rio de Janeiro, no Curabá. Primeira vez que a gente passeou no Grito Rock. Foi muito legal, assim. Quando a gente conhece outras bandas, outras culturas, é... Certo? Faz crescer bastante o movimento de bandas, assim. O movimento de bandas, assim. Foi muito legal. Pô! Foi... Demais. Tá sendo demais, assim. Coisas assim que... Como banda, a gente nunca nem sonhou, assim. De... De ficar na hora da quatro estrelas, assim. Mas, pô! As bandas que acabaram com todos, muito boas, assim. As que vão continuar com a missão muito boas, também. E... E... Muito bom, Lindo. A possibilidade do que tá acontecendo... O senhor me falou... Que foi assim... Que foi massa, e tal. Aí, no entanto, foi muito bom. O senhor disse que foi muito bom. E aqui... A gente pegou ontem e hoje. Tem sido massa pra caramba. Os pontos que tocaram ontem e hoje. Boa demais. É isso aí. Obrigado. Obrigado.